Sistema de equação para quem tem dificuldade em matemática. Então, vem comigo. O seu professor lá na escola disse assim, resolva o sistema pelo método da substituição. Ele só aceita se for o método da substituição. Vamos resolver isso com dois passos, tá certo? Vamos iniciar a nossa resolução. Pessoal, note que o sistema de equação tem duas equações. Tem essa primeira equação aqui e tem essa segunda equação aqui, certo? São duas equações. Então, o que você vai fazer? O primeiro passo, vou colocar aqui bem passo a passo. O primeiro passo que você vai fazer é o quê? É isolar uma variável em um. Então, isolar, isolar na primeira equação, tá certo? Isolar na primeira equação. Então, como é isolar? Professor, o que é isolar? É deixar uma dessas duas variáveis sozinho, tá? Tem que deixar ela sozinha. Não pode estar acompanhada de número, tá? Tem que ser sozinho. Um exemplo, ó. Eu vejo que aqui eu tenho 5x. Deixa eu pegar azul aqui para ficar mais fácil, ó. Eu tenho 5x mais y igual a 70. Eu vou ter que deixar uma dessas letras sozinha. Note que é mais fácil deixar o y, ó. É mais fácil. Por que é mais fácil, professor? Porque eu jogo esse 5x para depois da igualdade, ou seja, para o próximo membro, tá? Então, vai ficar assim, ó. Veja, vai ficar o y sozinho, o y sozinho é igual a 70 que já estava desse lado. Esse 5x, não estou vendo nenhum sinal aqui, mas ele é positivo. Então, ele passa. Quem muda de lado, muda também de operação. É uma forma prática de fazer. Então, vai ficar menos 5x. Professor, por que ficou menos? Porque ele estava positivo e passou negativo. Então, eu fiz o primeiro passo, pessoal. Se liga nisso aqui, ó. Eu fiz o primeiro passo. O primeiro passo é isolar. Deixei a letra sozinha. Qual é o segundo passo? Deixa eu pegar minha régua aqui para dividir aqui bem legal para vocês, ó. Tá? Se você acha que o professor merece seu joinha, já deixa o joinha aí no vídeo. Então, vamos lá. Vamos para o nosso segundo passo, tá certo? Professor, qual é o segundo passo? O segundo passo é o que leva o nome do método. É substituir, tá? Substituir aonde? Substituir aonde? Substituir na segunda equação. Vamos substituir na segunda equação. Como assim, professor? Substituir, ó. Você vai pegar a segunda equação. Tá aqui, ó. Faça assim, pessoal. Organizado assim, que você nunca vai errar, tá? Você vai pegar a segunda equação, que é 4x menos 2y. Isso aqui é igual a zero. Beleza. Show, professor. E agora? Eu vou substituir o quê? Pessoal, a gente já sabe quem é y. Eu já sei qual é o valor de y. Y é 70 menos 5x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse menininho aqui, vou tirar esse menino, e vou colocar 70 menos 5x para o senhor. Mas por que o senhor vai fazer isso? Porque vai aparecer uma única letra, que é x, e aí eu vou conseguir achar o valor de x, beleza? Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer de azul até para você entender, ó. Vai ficar 4x, sinal de menos 2. Quem é esse y? Tá aqui, ó. O valor dele, ó. 70. Aí eu vou fazer assim, ó. Abre parêntese, ó. 70 menos 5x. Fecha o parêntese, tá certo? Ó, fecha o parêntese. Isso, deixa eu botar aqui. Isso aqui vai ser igual a quem? A zero. Beleza. Note que agora aqui é x, é x. Só tem um tipo de letra agora, tá? Professor, e agora? Agora a gente vai fazer aquela famosa multiplicação chuveirinho. Então, vai ficar assim, ó. 4x, aí, ó. Menos 2 vezes 70 é um número negativo, vezes... Aqui no meio tem um vezes, vezes um número positivo. Negativo vezes positivo vai me dar negativo, né? Negativo. 2 vezes 70, isso vai me dar 140, beleza? Aí agora eu vou fazer menos 2 vezes menos 5x. Menos vezes menos é igual a mais, né, ó. Menos vezes menos dá mais. Então, menos vezes esse menos aqui dá mais. 2 vezes 5 dá 10. 10 o quê? 10x. Tudo isso me dá zero. Chegou aqui nessa equação do primeiro grau, letras de um lado, números do outro. Quem troca de lado, troca de operação. É a forma prática, tá? Então, ó. Esse 4x já está desse lado, então ele permanece 4x. Tem mais alguma letra desse lado aqui da igualdade? Tem aqui, ó. 10x, ele permanece. Então, vai ficar mais 10x. Igual. Tem mais alguma letra não, né? Tem esse número, ó. Só que ele, esse menos 70, quando ele for jogado para o outro lado lá, para esse lado aqui, ele está menos, ele passa positivo, né? Então, vai ficar 140. Professor, por que o senhor não colocou mais? Porque se não tem menos, automaticamente já é positivo, tá? Aí vem, ó. 4x mais 10x, isso vai me dar 14x. Isso é igual a 140. Só que eu quero descobrir o valor só de x. Então, ó. Esse 14 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar x é igual a 140 dividido para 14. Muito fácil. Muito simples. Isso implica dizer que o x que eu estou procurando, ó. 14 dividido para 14 dá 1. Acrescento 0. Isso dá 10. Acabei de achar o valor de x, tá certo? O valor de x. Ou seja, x é igual a 10. Pronto. Tenho esse valor aqui. Professor, aí como é que eu faço para encontrar o y? Aí você vai voltar no primeiro passo, ó. No primeiro passo. Por que ele disse que y é igual a 70 menos 5x? Então, o que é que eu vou fazer? Eu não já sei o valor de x? Eu tiro esse x e coloco esse número aqui. Então, vai ficar assim, ó. Veja a substituição, ó. Y, que eu estou procurando, é igual a 70. Sinal de menos, repete. 5. Quem é x? Quem é esse menininho aqui, ó? x está aqui, ó. É 10. Então, vai ficar 5 vezes 10. Ou seja, y é igual a 70 menos 5 vezes 10, 50, né? 50. Então, quer dizer que y é igual a 70 menos 50. Isso aqui vai me dar 20. 20. Então, acabei de achar as minhas variáveis. E lá na alternativa vai estar assim, ó. Solução é igual. Aí vai abrir uma chave, aí vai estar, ó. x é igual a 10, uma barra ou dois pontos. E y é igual a 20, ok? Então, acabamos de achar a solução.